Obrigado. Obrigado. Uma pauta básica aí, né, da gente. Eu convidei mais gente para participar hoje. Aqui dá para ver todo mundo. Tá bom, hein? E aí? E aí? Acho que é... Então, por aí... João Noracri, Arnaldo Meio, boa tarde e agradecer a presença de todos vocês que estão ao vivo e daqui a pouco estão lá no canal do YouTube. Vou fazer uma rodada de apresentações. A pauta de hoje é quase festiva. Realmente, uma notícia boa que o Rafael vai dar para a gente em relação à implantação. Vai iniciar uma conversa com... Eu convidei a colega que são doutorados em biologia. Né? Que a gente vai... Fechamos a... A pautação do Moxotó. E aí o responsável está aqui e fechamos o Moxotó e o Planeta. Uma UFP. Então, a gente teve autorização. Então, vai criar um domínio... Vai virar... A gente vai fazer a implantação na CECSIMI e no Colégio de Aplicação. A gente já está com relação aos alunos. E aí as duas colegas querem se voluntariar para ser líderes educacionais nesse setor. Está aqui uma pessoa. A UFP. A professora, etc. Então, finalmente, apareceu. Foi a... E não tese por acar a Mar. O grupo todo de vocês. Certo? A professora Sida. É... E o terceiro ponto é fazer um pouco do acompanhamento do Deploy, e aí o pessoal vai falar de segurança também. Vamos fazer muito feliz por estar vindo e agradecer a presença das próximas salas ficarem mais cheias, e para quem está chegando agora, qualquer pessoa tem direito de usar... alterar... alterar... querem empoderar as pessoas, gerar negócios... e... reputação... para se... e... então é... o software livre que é... bom... eu sou estudante mestrado, com orientação do professor Ricardo Massa, que também está com... o que está fazendo... o que está fazendo... eu sou estudante mestrado... eu sou estudante mestrado... eu sou estudante mestrado... é... nada... como é relacionado a parte física... mas sim a parte lógica do DataCenter. O modelo de maturidade para avaliar a segurança de só a configuração de data, independente do que seja. Fala, Bruno. Bom ouvir. Aqui, falei, olha, o Clóvis, a minha apresentação, a pessoa fazia um choque, deu um choque, deixei um choque, e a gente vai fazer um pouco de atividade, e depende mais do que para ajudar no que for possível. Então, vou fazer uma parceria para a gente... Deixa eu, a cada uma que for chegando e falando, então, o que é o projeto Sorta Livre? É, instalar é uma contribuição, é uma contribuição, propor sugestões é uma contribuição, linhas de código é uma contribuição, novas interfaces é uma contribuição, formar pessoas, divulgar a contribuição, toda pequena ação. A gestão, a gestão, a gestão foi criada com 1 milhão de 600 mil reais, a gente deve estar na casa dos 2 milhões de reais de recursos públicos. fazer isso chegar em muitos governos estaduais, municipais, faculdades, certo? Então, vai chegar no boca a boca, vai estar chegando, certo? Então, vai chegar pela mão das pessoas de uma forma bastante natural. na tecnologia nacional, a gente quer... Daí a Deus. E todo dia eu converso. Hoje eu estava conversando com alguém de uma fundação, dizendo, ó... Ela tem essas coisas que já errou em cima da minha instância. Eu estava fazendo as duas pessoas que a gente pode ter que começar em cima e na minha E, por isso, a gente tem que começar a fazer como fazer a energia e a gente se pegar, a gente tem que começar a fazer... A gente tem que fazer como fazer o a gente faz... E o ReDu quer exatamente esse... 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 Esse jeitão de fazer... ... que ele bota de cara o empoderamento do aluno, a percepção uns aos outros. Certo? Então, por isso que você se apresentou... Então, siga meu trabalho... Eu sou do biológico, do início do doutorado, aí... ...quatro... 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 ...que vocês é para as partes. Exatamente. ... Eu também fiquei com a unidade selecionada, ele nasce muito bem na Universidade de África do Parque 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 do Parque. Eu também fiz a oportunidade de conhecer essa plataforma, como seja, fazer alguns produtos também usando a plataforma. E tenho esse desejo também de fazer com que outros profissionais, outros professores também possam estar usando essa ferramenta para ajudar com o desenvolvimento de ensino dos alunos. Então, no teu caso, no caso de vocês, fazer a divulgação é uma coisa interessante. se vocês quiserem, por exemplo, fazer, criar material de tipo palestra, a gente tem muitos materiais aqui, usar marca, pode, se vocês quiserem criar vídeo-aulas explicando como funciona, então isso a gente está à disposição para empoderar vocês, passar material e apoiar na formação de vocês e aí vocês ajudarem a propagação da tecnologia. Obrigado. Então, boa tarde a todos, meu nome é Jorge Alberto. Minha formação em produção audiovisual, então eu trabalho justamente na parte de animação 2D e 3D, trabalha na forma da modelagem e animação direta. Também, principalmente, que já trabalha mais de 10 anos no uso de código para web, então conseguiu conciliar bem a criação de material de animação para internet e interação. na realidade, não é só apenas conhecer o projeto, mas e levar um pouco mais dessa rede social para o ensino técnico dentro também da área de animação, dentro da área de publicidade, também abrir mais um pouquinho para essa área. se puder contar, pode contar com isso. Excelente. E a gente tem muito interesse, para o senhor Lopes, a gente poder falar, a gente implantou em 105 escolas já e está terminando de fazer, colocar em produção para que um milhão de pessoas possam receber formação pela pela EAD do Estado. A gente está com uma oportunidade muito interessante, acho que a sua chegada é muito oportuna, entendeu? você, inclusive, entendeu? no caso do Clóvis, por exemplo, ele já tem uma instância rodando para ele, o projeto dele, sabe? E eu estou trabalhando justamente também no projeto dele, aplicação do projeto de Join. E o software também, que ele está colocando... na Escola Técnica. Não, na realidade, eu estou vindo para o Voluntário. Voluntário. Ele trabalhou comigo lá na FG. Trabalhei na parte do SEMAC. Certo. Trabalhei no SEMAC e no SEMAC. Legal. Na parte também da Engenhação e também do B-Web. 2D é... 3D. Cartoon, 2D, 3D. 2D e 3D. Principalmente com programas gratuitos, também facilita bastante. Não é SEMAC do Guerra, né? Heraldo Guerra. Ele é muito bom em Blender. Acho que ele ainda é da Interpolis. Alombrito é realmente a maior referência. É. A Lombrito ainda é a referência, inclusive, por conta do guia mesmo que ele escreve e faz a realização. Heraldo Guerra ainda não tem. Não, mas... Não acompanha mais material de Alombrito. O teu interesse é fazer formações? Tenho, sim. Não, você tem interesse. Por exemplo, o que é que a comunidade pode contribuir com você? Em que a comunidade pode contribuir contigo? Grupos que... Como eu trabalho em grupos de animação na rede social do Facebook, é trazer esse conhecimento de animação, criar projetos, fazendo com que a própria animação interna cresça. Porque a maioria do público, inclusive comercial, vai para o Sul e busca a mão de obra do Sul. Tem pessoas aqui que eu tenho essa capacidade. que tem muitas pessoas que nem nenhuma condição que eu encargo eu estava em sala de aula e estava em sala de capacidade. O Open Redo é uma plataforma que pode servir como um link, por exemplo. Você pode ter uma comunidade, dentro dessa comunidade você tem... Mas só que você tem, diferente do link, um ambiente de aprendizagem dentro dele. ...provisões para que essa pessoa dentro dessa rede social possa não só dividir o conhecimento, mas também fazer parte justamente de produções. de grande suporte para fazer a administração em uma TI. Então, no teu caso, vai ser usuário. Aprender como instalar, etc. A gente possa fazer uma instalação para você, colocar no ar, criar uma escola, cartão de crédito. Também. É isso aí. Estou pedindo para vocês colocarem os e-mails de vocês, que aí eu vou colocar vocês na lista do Open Redo para vocês receberem. Então, se o pessoal se desloupar até aqui, a gente vai ter o cuidado de manter vocês sempre informados das cautas das próximas reuniões. Bruno? Sou. Desculpa, é. E o Chilio, para o senhor mandar... Ele está aqui já. Está aí. Eu disse que ele estava conseguindo. Geojo, seja muito bem-vindo, Geojo. Meu nome é Bruno, sou... graduando em Ciência e Facilitação, cidadão de Rafael. Foi nesse projeto, professor, nas aulas de UEM, que a gente está pagando a cadeira com ele. E ele mostrou para a gente um pouco o trabalho dele, tanto do Open Redo, como do... e aí eu vim aqui porque eu me interessei, né, no... Tanto nessa parte de desenvolvimento, sobre desenvolvimento para a web, e para esse desenvolvimento de projeto que já está andando, que o centro já está com dois anos aí. tem dois anos na parte aberta, mas... sempre que desenvolvimento é... realmente... queria aprender mais sobre... a gente tem uma parte que me ajudaram. Era o qual é o nome de um protocolo, eu falo dele. Caso a gente tem bolsa disponível. realmente você conseguir se integrar e perceber, me responder, sei lá, o mais rápido você puder me responder que, ok, é isso que eu quero fazer. Entendeu? Assim... 52... Eu tive um problema de se distribuir em duas mil linhas que foi de corda, porque a gente... O efeito muda tudo, o conceito muda tudo. Desenvolvimento é... como o mural, por exemplo, tem que ser feito. com uma linguagem mais simples. Então, tem problemas que vocês podem puxar para vocês. De engenharia, de arquitetura, de uma porrada de coisa que a gente ainda nem cogitou para fazer. Mas, está aberto, entendeu? E se você rapidamente investiu em um projeto e disser, ok, estou à vontade aqui, quero crescer, a gente tem uma bolsa imediata com pelo menos um ano de educação. Beleza? Então, tenta... Fala aí, Rafael, ver se até começo da semana que vem e tal. Só precisa de seu CPF que planeja. Pois é, o programa ia na V, né? Cola nele aí, três, cinco dias que eu der essa resposta e a gente implementa esse negócio. Beleza? E aí, nosso amigo, tudo bom? já fez a sua apresentação, né? Já está voltando, né? É, é. Vamos aproveitar a apresentação e já trata o primeiro ponto aí, né? Rafael é da equipe técnica, né? O líder está aqui. E você está ouvindo a gente bem? tem um outro colega aqui, pessoal, pessoal de segurança, até o Jonas. O Jonas, a gente está com três pessoas na área de segurança, viu? aqui na sala hoje. O amigo que está aí. Não, o Jonas também. Beleza, estou acompanhando aqui. Beleza, estou acompanhando. O primeiro, o primeiro do Acre. Vamos lá. O primeiro conto de palco que ele tem para o Rafael, a gente... A gente tem algum... uma notícia aqui para lhe dar. Eu não falei para você ainda, deixa ele para lhe dar a notícia para você, viu? Eu sou o Rafael, eu sou o desenvolvedor do Acre. E o primeiro conto de palco é a implementação do nosso hotel. E o que eu tenho a falar é que eu consegui, semana passada, rodar o script todo automático, sem precisar pegar a planilha um por um. Aí foi bem mais rápido do que a implementação do... Esse é do Cometro Sul. Do Cometro Sul, é. Aí eu consegui implementar, implantar no terceiro ano, só que deu um probleminha lá com a validação, mas é só alterar uma linhazinha e vai dar tudo. Daqui para a sexta, no máximo, termino tudo. Assim, aí eu faço os testes e estou ok. Beleza. Está resolvindo, Romildo? Certo, Romildo? Romildo? E aí, Romildo? 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 Bom, três tentativas. Ok. Então, a gente passa um ato para ele, está certo? E aí, coloca à disposição. Aí volta aquele papel do Lopes, né? Lopes, líder técnico aqui. O líder é da... Educacional. Educacional. Sejam bem-vindos todos que estão vindo pela primeira vez ou que já vêm em outros momentos, mas agora esse momento mais importante, um dos mais importantes que são as implantações. E estou um ano como educacional, no caso, o que o senhor Alex nos convidou. A gente começou uma ação lá na regional metrôsum em cinco escolas e 600 alunos. Estamos agora em 96 escolas, 16.500 alunos, cerca de 200 professores, 500 salas de aulas virtuais. A gente trabalha com o processo de formação de alunos, de professores, de gestores escolares, são 100% de gestores. E estou agora atuando na formação também das demais áreas das coordenações. Eu estava na coordenação de ensino e agora estou na coordenação da educação integral e vai ser ampliado para a coordenação de planejamento. Acho que nesse próximo mês já tem aumentado cada vez mais a demanda e a gente está cada vez ampliando. e temos também algumas situações relacionadas com a CEDUC, porque é um processo de avançar entre os testes de tecnologia e a gente contribui com esse processo lá. E nas coordenações a gente está com algumas salas, como sala de orientação para a TCE, um projeto de orientação do Estado, um trabalho de construção fundamental e as pessoas da própria CEDUC. A CELA que fez a designadora do projeto, a equipe dela já está com a função de uma construção que não está realizando lá. E vem com o nome do CEDUC, que é um sistema de avaliação do sistema de orientação do Estado. Essa é a educação do Estado. A coordenação de planejamento, a coordenação de questões do desenvolvimento de civis, também, que não está muito difícil para a gente montar. A coordenação de finanças da Universidade Federal Rural, com o professor César, com dois valores, apresentando as demandas que a gente tem livre e montando o curso para a formação de professores. Eu fiz uma seleção de oito professores de cada área de secretários e técnicos, a gente não intervista dentro dos estados da comunidade, a plataforma e a organização do Zé. E aí o pessoal da área do seu César fez a comunicação. Em relação às outras áreas de conhecimento, também a gente tem criado esse processo. A ideia é que as duas áreas de conhecimento do CEDUC, da escola e da geografia são que eu já vi no caso de o CEDUC, e agora nesse momento a gente também vai fazer o ano que vem esse mesmo processo. Então, a gente vai fazer uma plataforma para fazer reações, já, porque a gente está começando com muita gente em um estudo só, faz muito papel e também em todo o processo de correção e a gente vai fazer um experimento utilizando a plataforma de férias. Então, a minha proposta é para controlar a questão da conexão, mas o áudio vai ser testado mais o problema dessa forma. O programa é realizado e a mão necessária que estão chegando ali na sala educacional para poder contribuir com vocês. Comido? Ok, estou acompanhado, assim, eu perdi um pouquinho, fiquei sem som, mas está ok agora. pedi para o Rafael repetir aqui uma notícia, que era uma notícia especial para você. Eu consegui implantar a taxa fazer com a escola de terceiro ano. Ótimo, que beleza. Ótimo. a gente vai se deslocar, vamos levar o Lopes, para conhecer o Lopes, para começar a coordenar. Pode começar a preparar aí o lançamento que a missão foi cumprida. Valeu. Ótimo. Próximo ponto. Agora, a notícia é boa. A gente estava há muito tempo também tentando fazer a população com a UFPE, aí a gente conseguiu aproximar as pessoas. O professor, eu fiz uma palestra no colégio de aplicação, o professor Márcio, foi muito bem aceito, o professor e tal, ele tinha me mandado a demanda, mas a gente não podia passar na frente da demanda de Monshotol. Então, nessa semana, exatamente na semana, no começo da semana, o Rafael me dá a notícia que terminou a implantação, encontrei com vocês, falei da notícia, febrei esse encontro aqui e disse o seguinte, olha, Rafael, agora a gente tem o do do certo? Pergunta se pode vir amanhã de quatro, cinco horas, se eu falo contigo. vocês falaram uma coisa antiga na tecnologia, não? Se eu não responder aquele e-mail e embarcar com ele, acho que eu já mandei para ti. Acho que vocês têm ele. Pronto, eu converso aqui um pouquinho, dá uma sugestão para ele, pode, eu poderia falar na tarde. Aí eu vou falando com vocês, certo? que elas fariam acompanhamento dos professores, colocar material, tacovar, dentro do colégio de aplicação, participando dessa informação. Inclusive, se vocês quiserem estudar isso, é um fenômeno muito bonito, certo? vocês estão cientes de a melhor escola pública que vai no Brasil implantando uma tecnologia em escala para os alunos e faz uma tecnologia. Ninguém vai estudar nesse assunto. Mas seria um negócio maravilhoso de fazer uma explantação. Vocês viram assim, podem, tenho certeza, a mesma coisa, a mesma ação. E aí, Rafael, precisa de outra coisa. para depois ele ser oficial. Ele fez a não, não. É Anderson, lá do NPM. Então, não tem trabalho nenhum de instalação. É o que está em openredu.com e vai passar a ser openredu.fp.com.br. Ele se sim e demonstra que o valor é não fica esse o FPE. É, vai ficar o FPE. Só que aí fica menos estranho ir ao .com para o CECIM e colocar a aplicação usada. o FPE. O FPE. Estou esquecendo aqui, só para não ter que olhar o meio. Falta um. Aí, eu vou passar a palavra para o pessoal de seguida. Quer dar algum informe do deploy. Está ouvindo? Estou. Oi, está ouvindo? Estou. Dá um informe do deploy. Então, eu estou em contato com o pessoal da CEDU que a gente teve, estou tendo alguma dificuldade para instalar o tal do Forte Client que é o serviço, a aplicação que eles usam para configurar a VPN deles lá, que eu vou precisar fazer o deploy logado na VPN deles. Mas, eu estou em contato com o Anderson e estamos evoluindo. Não é o caso de ir lá não com a máquina como a gente faz aqui. Configurar por lá, eu não sei, eu posso marcar com o Álvaro que eu tive problema até para instalar na minha máquina porque eles só disponibilizam essa configuração em máquina Windows e eu vou precisar fazer em uma máquina Linux. Aí, eu estava tentando encontrar uma ferramenta equivalente para Linux que fizesse a configuração. Então, eu vou tentar o que eles indicaram só para testar se a configuração está certa e depois eu corro para tentar fazer no Linux. Só que nem no Windows eu estou conseguindo, não sei se porque meu Windows é velho, é Windows 7, mas eu estou conversando com o pessoal lá. se eu não conseguir resolver eu vejo com o Álvaro o Marco para ir lá com a minha máquina e da verdade ver se eu conseguir já mas vou tentar resolver isso. Tá bom. Só para deixar todo mundo a parla com a idade, dia 27 de novembro é o dia da educação distância. Presidente da Associação da Educação de Estância vai estar aqui e foi o dia que a gente marcou para entregar essa instância que vai rodar na EAD que são os cursos de extensão do Estado. O pessoal quer atingir a marca de um milhão de pessoas beneficiadas com a plataforma. Estou esperando esse negócio de sete anos, seis anos, se não. Vai ser um momento bem interessante que o Luiz está... Eu só estou rezando para não ser um milhão de uma vez só, né? Espero que se esse um milhão acesse aos poucos, né? Um milhão é assim. A área de EAD do Estado atende de um milhão de pessoas. Então, vai entrando gente, cursos de uma semana, 15 dias, começa e termina. Então, a meta de um milhão é uma meta síncrona, que eles vão atingir um ano de operação, dois anos de operação. Pode passar, por exemplo, uma instância muda o que eles tinham lá. para o médio ou um milhão, certo? Isso, porque nessa mesma estrutura, progressivamente, a gente tem que dizer 6.500 alunos do Estado. Então, a partir daí, a gente começa a implantar e... a gente vai progressivamente ir para outras regiões, para outras regiões do Estado. E aí, o professor Lopes vai viajar um bocado. depois que... Existem duas regressas lá interessadas, mas a gente está no processo de transferência. Não, porque a gente queria fazer esse processo e não acontecesse. Claro, porque as preces estavam provocando, não é muito esperado. A diferença é que o que a gente já se propria. Exatamente. Muito bom. Sinaliza para o procedimento que tem esses dois querendo também, que aí já aumenta a conexão política. Pessoal de segurança, palavra para vocês aí. Estão chegando, podem comunicar o que vocês estão fazendo, o que vocês precisam do nosso apoio. Eu peguei o e-mail de todo mundo aqui, vou fazer o nome da ata, viu? Vou precisar essa ata. O grupo está crescendo, peguei o e-mail de todo mundo para o pessoal receber o grupo openredo.com.br Vamos lá. e vou fazer o teste. E um desses testes é o teste de vulnerabilidade com a ajuda do grupo aí, especialista em formos relacionários. E aí a gente fez algumas amortes logo e durante esses dias. E aí a gente pode admirar, primeiro eu fiz uma análise aqui dentro da própria vida, mas aí teve os problemas de comunicação porque aí fazer esse estaneamento com a família de uma distribuição para a língua. Você tem a forma de fazer essa análise e essa análise para o Ail que está morrendo da rede estante e essa análise durante o nosso ano. E aí ele conseguiu alguns dados aí de interação. E eu gostaria até de elogiar o pessoal, porque ele disse de uma rede e tem um nível de segurança da rede. E aí tem vários vídeos de outras redes que eu testei que é de uma rede de uma rede de segurança. Porém, tem sempre 20 poucos e meios que estão do lado. Eu tive esse artigo de loja. Eu pensei que fosse um meio do usuário que são meios do fonte. Onde estão? Eu não sei. Temos aí. A gente procurou, deu uma olhada. Agora assim, essa parte de vulnerabilidade foi feita uma análise inicial. Não teve nada profundo. Aí a ideia é entrar uma ferramenta que nós podemos usar aqui. As políticas daqui não permitem e tem autorização. Se por acaso usar uma ferramenta e cair, vocês não reparem. Porque automaticamente a gente já quando a gente usa essa ferramenta, a gente já usa aquele comandinho do link do seu inscrito e a gente já vai salvando tudo no relatório. A gente anessa a ideia é essa. Não é uma questão. As pessoas não são finalidades. Vamos atender o público para testar sempre. Isso que eu ia falar também. O que é uma instância? O IJ tem autonomia para criar várias. Ele tem quatro instâncias rodando a produção. A gente poderia criar se fosse o caso uma pinta ou usar uma das que for utilizando aqui uma forma coordenada. O funcionamento técnico passa pelo IJ e depois por IJ. O IJ é uma pessoa que é uma coisa de atualização, deploy, etc. É não. Não. Está bem. Eu acho que é interessante combinar com o IJ qual seria essa instância. Pode ter uma instância especial para você. Entendeu? Comunicar. Oi? Inclusive, no mesmo servidor onde está rodando a openredo.com, tem também o stef.openredo.com ou estej.openredo.com que é uma outra instância no mesmo servidor que aí de repente essa vocês podem derrubar a vontade. vai fazer teste de bomba nuclear. É só avisar o presidente que vai soltar uma bomba nuclear que ele está tudo e está. É isso aí. A outra coisa é que os resultados parciais que vocês vão obtendo aí são super importantes. Sabe aquela coisa do ovo da galinha? A gente tem que fazer nunca zoada. Se vocês puderem mandar assim alguns sei lá um textozinho texto de Facebook texto de duas linhas três linhas dizendo usando a dinâmica tal parabéns sei o que é seguro entendeu? Aí a gente vai criar uma imagem para porque essa ferramenta ela é bem simples é chamada o scan ferramenta e a gente utilizou naquela outra rede social que apareceu na Amazon e ela caiu ela caiu ela caiu e até ela bloqueou o IP depois o IPS o IDS da vida mas a princípio ela caiu de cara mas ela foi reduxo caiu essa aí foi bem interessante seria interessante rodar também esse teste dentro da VM que a gente criou para poder corrigir alguma coisa esse teste de segurança que o Clóvis está rodando não seria interessante a gente rodar também dentro daquela VM que a gente criou para VirtualBox e para ESX copiar ah, seria legal o que está postando não sabe o que está postando não está ligado na madrugada aí pronto deixa lá não, mas a VM você baixa aí, entendeu e pode rodar na tua na tua estação mesmo o teste e depois só apresentar para a gente o relatório está cortando o som aqui eu não sei se vocês receberam esse é o Rato de Esbota esse é o Clóvis conheceu ontem não vai dizer nem a foto não é o Gabiru é o Gabiru da vida aí a gente trabalha junto aí a ideia eu e ele de madrugada a gente coloca as perguntas para rodar então muito obrigado pela participação eu gostaria de contribuir mais não precisa ir mais mas o trabalho voluntário é aquele trabalho que você se compromete você diz exatamente o que você pode fazer e que despertador que você faça mais do que você pode fazer entendeu se se comprometeu com 15 minutos faça aqueles 15 minutos porque é ruim quando você se compromete a pessoa é aquele cara que atrapalha nos 15 minutos que você não deixa fazer atrapalha mais do que duas horas que você poderia contribuir o trabalho voluntário o trabalho voluntário para o trabalho econômico cada um de vocês tem a reputação tem a reconhecimento a gente tem cuidado de fazer uma organização no link então se vocês quiserem colocar uma arma que você vai voltar aí você está ganhando uma resolução fazendo o que aí já é um ganho de reputação vai desenvolvendo vai crescendo aí a gente já vai jogando os desafortunitários se acharem apresentados se tiver ideia na forma colativa eu quero ter material essa é a material que você tem aí para a nossa consulta faço tudo entendeu curso online para argumentar tem um rapaz aqui esse pessoal atrizar a segunda-feira de 17 é tarde nessa feira amanhã amanhã agora estou aqui já coloco na pele Gabriel uma passada então o que eu vou fazer eu vou lá no caso a comunidade que traem lá eles demoram a semana essa é a primeira coisa a segunda é que logo tem uma abertura na escola estadual na aula atrás a escola está aqui para certas vezes o setembro do curso tem um curso de direito assistente o sistema a escola está procurando a loja a questão de comentar o andamento é tem a possibilidade de ter um curso para informar para aprender a instalar conversar a comunidade como quiser o caixador de serviço a gente acorde e empodera essas quatro comunidades a gente estava tentando estar na sede lá do lado do outro o outro está o outro o outro direcionado a criação de sites para a comunidade da sala e para ver como também é criar o para descobrir e é justamente a minha parte de formação da pessoal para fazer uma edição que utiliza algumas ferramentas como usaram uma ferramenta uma ferramenta de gerar é claro pena para isso também Para a ortografia, é a palmação de a direção da própria educação. A direção de... A direção de... Obrigado. Eu quero até dar uma olhadinha nesses e-mails. Tem outra coisa. Tem um monte de fontes lá que tem aula. E, pelo que eu vi, são de aulas. É muito quanto fontes de aula. Aquelas cartazinhas. Ele está... Ele está no aplicador. Que está no aplicador. É. Não está disposto. Não, está disposto. Essas são todas as coisas. Porque ele pega tudo. Aí ele controla a aula. Grava-lá. E várias aulas. Lá no começo de dezembro, a gente vai se preocupar com 9 dias. Só depois que a gente quiser... Depois... ... 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 Tá bem ruim aqui minha conexão, mas eu tô pegando os pedaços. Ok. Pega e acrescenta alguma coisa. Não, tô tranquilo. Eu coloquei aqui algumas notas aqui no... O áudio tá muito ruim, ó. Obrigado. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.